Agora, vamos falar de dissipação de temperatura. Olha só uma coisa. Essa daqui é uma curva de extensão, tá? O que quer dizer uma curva de extensão? Ela é uma curva maior. Ou seja, eu tenho duas resistências sendo trabalhadas aqui dentro da mesma curva, para que eu possa ter uma condição de preparo maior, tá? Aí, a dissipação de temperatura acontece da seguinte forma. Se você estiver trabalhando com curvas individuais, que nem essa curva que eu tenho aqui, uma curva dessa daqui, olha o que vai acontecer. Ela vai ficar simples aqui, beleza? O que acontece? Quando não tem dissipação de temperatura, se você observar aqui nessa curva, está aparecendo aí, vê se aparece aí. A gente está escrito aqui, nível mínimo e nível máximo. Quer dizer, nível mínimo e nível máximo em cima, beleza? Quando você está trabalhando com essa curva, a resistência, ou até mesmo na grandona aqui, ela vai aquecer aonde? Se ela não tem uma dissipação de temperatura. Ela vai manter somente a gordura que está embaixo, quente. Ela não passa, ela não dissipa, ela não... Como é que fala? Dissipar, uma outra palavra fácil para a galera ver. Ela não espalha, ela não espalha a temperatura para toda a gordura. Quando tem um equipamento com dissipação de temperatura, ele faz com que a temperatura não fique só aqui limitada a um, dois centímetros da resistência, mas que ela passe a temperatura para toda a gordura. Ou seja, você não vai ter aquele caso, aquele caso problemático de ter algumas batatas que ficam sequinhas, crocantes, quando sai, e outras ficam mole. Isso só acontece por conta de problema de fritura, por falta de dissipação de temperatura. Algum canto da cuba, aqui no meio tem sempre calor, mas aqui no cantinho não tem temperatura correta. Às vezes aqui você colocou 160 graus, mas aqui está marcando 130, aqui 120, lá no fundo está marcando 50 graus, tá bom? 50 graus foi exagido, né? Mas é isso que acontece. Se isso estiver acontecendo com o seu equipamento, o que vai te ocasionar? Algumas batatas vão sair no ponto correto, no ponto que você quer, e outras batatas vão murchar, vão sair murchas, vão sair sequinhas e crocantes, outras saem murchas. Principalmente quando é batata palito e a batata chips, tá bom?